Paulinho louco Paulinho louco Paulinho louco é muito da hora, velho Atação Que que é isso que vocês querem fazer aqui? Selbit, Selbit Tá, e aí chat Boa Selbit, pra tocar de cima de novo, né? Alanzoca falando Cara, Paulinho louco, Selbit, Alanzoca Qual que é o próximo agora? Tá, vamos Alanzoca ficou igualzinho, né? Avrizonzo, eu fazendo live Avrizonzoi O Avrizonzoi O Avrizon O Felipe Neto Trocou todas, cara Cara, isso aqui é o meu dele, velho